Qual a sua avaliação do artigo 142 da Constituição da República? Eu não sou jurista e não estou aqui para dar opinião, eu sou testemunha. Mas o senhor conhece o doutor Ives Gander? Conheço. O senhor partilha da opinião dele sobre o artigo 142 da Constituição? Não estou em condições de questionar ou abraçar a opinião do doutor Ives Gander. Na sua opinião, o artigo 142 estabelece a existência de um quarto poder da República? Senador, eu não estou aqui para dar opinião sobre fatos jurídicos. Eu não sou advogado, eu não sou formado em direito. É porque outrora o senhor sustentava que o artigo 142, e tem vídeo gravado seu, era estabelecer a existência de um quarto poder, do poder moderador, que dava estabilidade à nação, que deveria intervir quando tivesse conflito entre os outros poderes. E aí